E aí Quer que eu ajude procurar? Eu quero uma Qual que você quer? Eu quero um saquinho, sei Eu coloquei, né? Transparei, deixei aqui Tá pronto? Eu queria contar para você a anedota Não vou conseguir, mãe Depois eu sei Depois eu consigo Ah, esse aí que é bom Eu sempre corto e guardo, né? A anedota, mãe Não vou conseguir Não é hora, né? A anedota O diretor de cinema Ele ia fazer Um filme sobre mundo animal Mundo animal Aí ele ia contratar os animais Para aparecer no filme Com cachê para os animais Aí ele queria fazer uma cena com o cavalo Então ele contratou Um cavalo para representar O papel do cavalo É a melhor coisa E o que que aconteceu? Na hora que ele ligou a câmera Para começar o filme dele O cavalo Virou um gato Ele estava pulando Que nem um gato Lameu as patas, tudo Esfregou na perna Os outros mordeu a pessoa E daí ele rápido desligou a câmera E falou Não, não tá bom Eu vou trazer um cavalo Para atuar como um cavalo Como que ele vira um gato Na frente da câmera Aí o que aconteceu? Ele pensou assim Mas um gato Ia ficar bom para a história Então eu vou demitir esse cavalo Que virou um gato E tem um detalhe O cavalo virou um gato Na frente da câmera Quando desligou a câmera Ele continuou sendo gato Aí ele demitiu um gato Que antes era cavalo E contratou um gato original Para fazer o papel de gato Na cena Mudou toda a cena Aí o que aconteceu? Na hora que ligou a câmera O gato Virou um cavalo Começou a revinchar E galopar lá Dar a volta Virou um cavalo Ele gostou Porque ele lembrou da cena anterior E começou a Começou a fazer a cena como antes Que era um cavalo E daí O que aconteceu? Na hora que ele desligou a câmera Ele estava feliz Que ele conseguiu fazer Um filme muito normal Do cavalo Ele contratou o gato O gato virou um cavalo Aí o que que ele fez? Na hora que desligou a câmera O gato que virou cavalo Na hora que ligou a câmera Na hora que desligou a câmera O cavalo virou uma galinha Aí ele ficou preocupado Ele falou Aí tá Tem alguma coisa errada O gato Virou um cavalo E na hora que desligou a câmera Ele não continuou sendo um cavalo Nem voltou a ser gato Ele virou uma galinha Aí não sabia o que fazer Aí ele perguntou Para os atores Para o grupo do elenco O que iria fazer? Contrata um roteirista novo Escreve um roteiro certo Né? Aí você chama os atores Que você quer O problema tá no roteiro E daí o que que aconteceu? É Ele contratou lá o roteirista Contratou Um cavalo Dirigiu o cavalo Como se fosse um gato E pediu para ele atuar Como se fosse uma galinha Ai que confusão É anedota do Dó 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 Que tem que contar Com os atores Tem que contar